Esperamos um jogo com muitos gols, quem sabe mais um espetáculo aqui no estádio Martins Pereira. Nesse momento... A pita, Thiago Lourenço de Matos, rola a bola no estádio Martins Pereira. Ao novo, ao velho novo comandante, o Oliveira reestreando pelo São José. Oliveira que comandou a Águia do Vale em 2013. Se posicionando dentro da grande área, quem sabe aquela bola mais longa. É isso que acontece, o corte é feito pelo Roger. Roger, fica viva ainda, a bola afastada, tem cruzamento, pedidos de toque de mão. A arbitragem marca apenas o escanteio. Cruzamento feito no primeiro pau, tem o toque, a bola vai direto para fora. Se manda mais à direita, faz o toque pelo meio, busca Roger. Arbitragem marca pelo jeito, vem bola na área. O lançamento é feito, bola direta e fica nas mãos do Alain. Chega bem no lance, o Rogério Boré. Passe pela esquerda, Adriano carregou para o meio, tentou o chute. A bola segue viva, último toque do Roger, quem fica com ela é o Gustavo, se manda em velocidade. Tem espaço na ponta direita, fez o cruzamento muito forte. O cruzamento é feito no meio da área, passa, afasta a defesa do São José. Tem sobra ainda, Guilherme Pitbull, tentou o chute, foi travado. A bola segue viva, Ferrugem tira da área, sobra com o Pedrinho, faz o toque. O Rogério tocou no meio, teve o giro do Pitbull, fica no chão, nada marcado. Adriano na ponta esquerda, levou na linha de fundo, adiantou bastante o cruzamento. A bola passa por todo mundo. Fica viva, já deixa com o Washington. Tem aberto na esquerda o Wellington, o passe é feito, o Wellington já aciona o Levy. Levy se manda em velocidade, coloca a bola para correr. Tem o tranco, tem a falta. Tem 100% de aproveitamento no turno, nos três primeiros jogos da segunda fase. Cruzamento, bola fechada. Escanteio com o Bonet, faz o cruzamento fechado, primeiro pau, afasta a defesa do Comercial. Bola viva ainda, último toque do Washington, afasta de vez a defesa do Comercial. Bola rebatida pelo Ferrugem, sobrou na área, dá um tapa nela a Matheus Almeida. Quer atendimento, mas tem contra-ataque. Na velocidade do Luiz Roberto se manda, o camisa número 2. Vai chegar o Luiz Roberto, rebate, ainda na briga Washington, o toque de cabeça. O Wellington ajeita, o Levy arriscou de longe, mas a bola vai para fora. Ainda vem São José, o Washington toca de lado, o Levy na bola, ameaça o cruzamento, faz o corte da evolução. Levy de novo na ponta esquerda, não pingue-pongue, último toque do Bonet. Com ela, o Barcos faz o giro, limpa bem a jogada, mas ela corre demais. E dá a possibilidade de contra-ataque, a equipe do Comercial se manda em velocidade. Boré acionou o Wendel Alex, belo giro, belo passe. O toque no meio, o Adriano ajeitou, limpou para o meio, bateu o rosteiro com o desvio. Gol! Anulado o caminho. O jogador do Comercial estava em posição irregular, era o camisão 8, Guilherme Pitbull. Gol anulado. Vem São José Wellington, limpou no meio, bateu por cima do gol. Washington já autorizado, vem na perna esquerda, vem bola na grande área, cruzamento feito. O toque dessa vez, não leva perigo. Exatamente, buscando o Barcos, ele dá o toquezinho e a bola fica com o Washington. Faz o corte no meio, limpa dois, aciona o Barcos, se manda pelo meio. Linda jogada, mais um corte, bateu na perna esquerda, golaço! Barcos, gol do São José! A jogada, corta no meio, bate firme, no cantinho do Matheus Almeida, sem chances para o goleiro do comercial, o São José está na frente. Aqui nos comentários, o pessoal comemorando bastante o gol do São José, cruzamento feito na pequena área, sai do gol, Alan, dá um tapa nela. Para cima da Mizarga, direto da Escócia, lá em Edimburgo, cruzamento fechado. A falta foi cobrada, Ferrugem, leva na linha de fundo, busca o cruzamento, o cruzamento rasante, bola viva, tem o toque, afasta a defesa, tem bate e rebate. A sobra ainda com o São José, o toque pelo meio, bola viva demais, fica uma jogada de rugby. Abertura na direita, Bonet de novo, limpou no meio, chute, defesaça do Matheus. Mas o Matheus fez uma defesaça. Mais um cruzamento na marca do Pênalti, o toque de cabeça. Escanteio pela direita, cruzamento feito. Vem buscar a defesa do time do comercial, cruzamento feito pelo Romário, desvio. Defesaça do Alan. Mandar mais um abraço aqui para o Renan, nos acompanhando lá de Edimburgo, na Escócia. Vem o time do São José, Washington de Rouse. Já te chamo, vem comercial com o Adriano. Bola mascada, tem escanteio. Vem o comercial em comprensa de escanteio, cruzamento na marca do pênalti, o toque de defesaça. Alan, impressionante. Atuação do goleiro do São José. Comercial mais um cruzamento no meio da área, afasta Roger. Vem comercial, Adriano, toque rasteiro, Rogério Borelli no cruzamento, afasta Zagal. Escanteio pela esquerda, cruzamento feito, afasta o ódio. O jogo no meio de semana contra o Suzano. Que isso. E o Adriano pergunta do Caxambu, daqui a pouquinho a gente responde. Cruzamento rasteiro, afasta o giro, tenta limpar a jogada, faz um chute cruzado. Gol, mas gol anulado. Gol do Gabriel Barcos. Impedimento bem assinalado pelo assistente. O Forer, mas é que eu sei que eu sei. O chute, bola pra fora. Para o comercial, o cruzamento é feito, sai Alan de soco. A sobra no Wellington. Foi calçado, nada marcado, bola viva. Pode pintar um empate. Defendeu Alan. Mostrando muito serviço e quer ser titular desse time. Bola na pequena área, rebate a defesa, segue viva o toque do Tota. Tenta afastar mais um chute. E espalma Alan. Cruzamento feito na marca do pênalti, rebate a defesa do São José. A sobra no Rogério Boré. Ele segue com ela. Vem comercial para ataque, cruzamento rasteiro. Corto, traz para o meio, arrisca de longe. Deu na cabeça de volta, na perna direita, a esperança da torcida do comercial. O cruzamento no segundo pau. Dá um tapa nela, Alan. Cobrança feita, bola na pequena área. Tem um toque, a bola sobe muito. Sai do gol, Alan. Pede suberto com ela, perde a bola. Vem São José, na velocidade. Se manda a Levita em falta. Falta e pinta cartão. Vem o Washington Bonet se manda. O lançamento no segundo pau. Afasta a defesa. Então, orientação do árbitro. Vem a lateral para o time do comercial. Não vem. Fim de primeira etapa. No estádio Martins Pereira. O São José com uma vitória importantíssima. Na reestreia do técnico Oliveira. São José vem... A bola junto ao pé. Já o Tender, não. Ele passa das largas e tem esse vigor físico. E o São José vencendo, conquistando seus primeiros três pontos nessa segunda fase. Chegada do comercial. Cruzamento do Adriano. Muito forte. Passa pelo meio. Faz a devolução com o Washington. Se mandou em velocidade. O Levi recebeu na ponta esquerda o cruzamento. O Maurício está dizendo que daqui a pouquinho tem mais um gol do Barcos, hein? E é ele que com a bola faz o cruzamento. O rasteiro afasta o time do comercial. Abertura é feita. Se manda Luiz Roberto no cruzamento. Tirou o Kleider. Tem sobra. Pancada. Gol! Gol! Camisa 22 do São José na perna direita. Já autorizado. Faz o lançamento. Fechado. Desvio. É da defesa. Perna esquerda. Já autorizado. Cruzamento fechado. Afasta a defesa. Vai ter sobra na briga. Levi. Bola no meio da área. Mais um toque. Tem briga. Sai do gol. A sobra na esquerda. Wendell Alex limpou no meio. Na perna direita. Pode pintar o chute. Não tem nenhum choque com ele. Mantinha a posse de bola. Fez o toque mais atrás. Rogério Boré. Enfiado na ponta esquerda. Vem o cruzamento. A meia altura. Toque de calcanhar. A esquerda. Bola perigosa. Vem o bafo. Vem o comercial. Cruzamento feito. Sai de soco. Alan. Tem sobra. Recuperação do Wellington. Se manda em velocidade. É a ligação no contra-ataque. O Wellington pela esquerda. Faz o corte. A inversão de jogo. É buscando o ferrugem. Não. O toque do Washington. Barcos. Ele ajeita. Domina na meia lua. Proteção feita. Ele vai para o chão. E nada marcado. E agora muda o lado do contra-ataque. Vem o comercial. A abertura é feita. O Wendel Alex pela direita. Boa inversão. Pode pintar o segundo. E começa um princípio de discussão entre os jogadores da Águia. E vem São José com o Washington. E vem São José com o Washington. Bateu de longe. Faz o corte. Faz o corte. Vai para o chão. E nada mata. Faz a enfiada. Gustavo em velocidade. É ele. E o Alan. A chance é boa. Pode pintar o terceiro. O Alan. O contra-ataque está armado pelo comercial. O Wellington tocou no Washington. Cruzamento no segundo. Pau. São José que não tem o principal. Homem da bola parada talvez. Né Paulinho? Que é o Caxambu. Quem vem é o Washington. Bateu direto. O defesaça do Matheus Almeida. Que defesa monumental. Foi buscar o goleiro do comercial. Defesa linda. Escanteio cobrado. Compressa o toque. Vai para fora. Média distância. E tem aquele um contra um também como característica. Pitbull também sai. É o Romário na bola. Na perna esquerda. Fez o lançamento. A bola bem aberta. O toque para o meio. Segue viva. A bicicleta. Na trava e tem sobra. Gol. E vem São José. Com Ferrugem ainda. Quem vem na bola é o Tom. Manda a bola mais forte. Razante. Corta bem o Zaguel. Cruzamento fechado. Dá um soco nela. Matheus Almeida. Bola ainda viva. O toque é do Gustavo. Sai da área. Bola volta. Rebate também Luiz Eduardo. Autor do terceiro gol do comercial. Ferrugem busca também o lançamento. Agora quem rebate é o Tener ajeitando a perna esquerda. Mas pega a mão escorregando a sobra no Wellington. O Wellington toca pelo meio. O Washington ajeita. Olha para o gol. Busca o corte. Faz o chute. Na trave. Eita. Na perna esquerda. Cruzamento feito na pequenaga. Sai de soco. Mário. Vem na perna esquerda. Limpa bem o tom da jogada. Arrisca o chute. Alan deu rebote. Tem mais uma defesaça. Mais um jogador de velocidade para puxar esse contra-ataque. Vem o São José. Bola travada. Tem sobra na direita. Eleclei. Ele vira. Olha para a área. Prefere o passe com o Tener. Eleclei surge de novo como opção. O toque é feito. Eleclei no cruzamento. Afasta Luiz Eduardo. Cuidada. Vem o tom. Cruzamento é feito. Repate a defesa do comercial. Tem sobra. Ferrugem de primeira. Afasta de novo a zaga. Mais um toque de cabeça do Tom. E limpa do jeito. Então traz para o meio. Marcação forte para cima dele. Pouquíssimas opções de passe. O toque atrás é com o Ferrugem. Ele lança direto na grande área. Bola passa. Marcos domina. Golaço. Golaço. Gol. Golaço do São José. Ele mata no peito. E vira um voleio sem pulo. Fuzila o gol do goleiro. O comercial tem a chance de aumentar um placar. Cruzamento feito na pequena área. Tem o toque. Na trave. Na trave tentativa de contra-ataque. Tem falta. E vai pintar cartão. Cartão para o Camisa 6. Rogério Boré. Tem o cartão protocolar, né, Paulinho? Matou contra-ataque. Com certeza. Vamos a sair em velocidade. O Boré já tinha ido no balanço. É falta na intermediária. Washington. O lançamento é fechado. Rebate a defesa. Tem sobra. O chute. Golaço do São José. Golaço do São José. Golaço. Camisa número 3. A Águia acredita. Joga até o final. E o Glauco. O zagueiro aparece na área. Solta a pancada. No fundo das redes. Tudo igual. Faz o giro. O toque no meio. Aliás, é o Tom. Não tem falta na jogada. O Leu aqui não recebe. Corta para o meio. Ajeita na perna esquerda. Arriscou de longe. Bala para fora. Tom se manda em velocidade. Já tem a abertura do Wellington. Ele segue com a posse. Na noite de hoje. Eu acho que sem colocar um leite para ferver. Ele deixa derramar. E vem comercial com o Rodolfo. O Barcos mata com o peito. Deixa no meio. Tom na devolução. Barcos com ela. Carrega. Faz o passe de lado. O Leu aqui não foi travado. Ele briga. Recupera. Tenta o passe. Travado. E acaba cometendo a falta. Soltou mais a frente. O Wellington. Limpa bem na jogada. A enfiada é boa. O Leu aqui não ajeitou. Trouxe para o meio. Fica sem espaço. Bateu para fora. Para o meio. Pode pintar o chute. Acionou o Wendel. Alex tentou a caneta. Acaba saindo o passe. Bola pela direita. Túlio Renan. Foi travado. Tem escanteio. Quarto gol. E garantiu a vitória. Aqui no Martins Pereira. Cruzamento fechado. Sai de soco o Aran. Tem um toque do Leu aqui. Na bola volta. É o comercial. Bola no meio. Tem um impedimento barcado. O impedimento teve desvio. Vai ter sobra ainda na direita. Ele cria e briga. O toque de cabeça do Luiz Eduardo. Deixa no Rogério Boré. Quando apita. Tiago Lourenço de Amatos. Fim de jogo. No estádio Martins Pereira. A torcida aplaude. Não sei se sai satisfeita. Satisfeita. Mas aplaude. A briga. A entrega. A equipe busca ainda o empate no finalzinho de jogo. São José 3. Comercial também 3.